Oi, oi, hahaha Pumo de novo, oi Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Toma, toma, toma Hai, tóros, hai, tóros Mãe, tóros, dua,boo toma 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 No meio de idas e vindas, se quiser voltar, tu pode voltar à vida Tanto a da silicone na raba, no clima do México, México linda, grita Grita alfa do Mandela com o nome do homem que te patrocina Ele que banca sua brisa, menina e tu desce com a tcheca na ponta da pica Desce com a tcheca, desce com a tcheca, desce com a tcheca na ponta da pica Desce com a tcheca, desce com a tcheca na ponta da pica Me li que banca sua brisa, menina e tu desce com a tcheca na ponta da pica Me li que banca sua brisa, menina e tu desce com a tcheca na ponta da pica Eu tô com o alfa nessa porra e nós só tem as ponta rara que rala o joelho pra me chupar No bem conta a caixa d'água, ela monta por cima a ser calcinha Cê tá na pica de mini saia Cê tá na pica de mini saia Cê tá na pica de mini saia Ele que banca sua brisa, menina e tu desce com a tcheca na ponta da pica Desce com a tcheca na ponta da pica Desce com a tcheca na ponta da pica Cê tá na pica de mini saia Cê tá na pica de mini saia Cê tá na pica de mini saia Cê tá na pica de mini saia